E é isso gente, olha só, ela já está aqui comigo para falar sobre esse produto revolucionário que eu tanto falo para vocês da Mexic Steel, que é essa empresa que tem vários produtos e dentre esses produtos a gente tem aqui o DNA Correct. Gente, esse aqui é o poderoso que eu tenho falado para vocês, que tem me deixado muito mais jovem. Para quem diz assim, Carlinha, o tempo não está passando para você não. Eu digo, gente, o produto correto faz uma diferença, né doutora Jéssica Braga? Bom dia, que prazer enorme estar te recebendo aqui no programa, viu? Prazer é todo meu, poder vir aqui falar sobre essa novidade, né? Poder trazer para vocês, Piauiense, um produto que tem a nossa cara e que foi feito para a pele do Piauiense. Você sabia que ele pode ser utilizado mesmo nas épocas mais quentes, setembro, outubro, novembro? Por quê? Porque ele tem uma tecnologia chamada Biopigment. O que tem nessa tecnologia? Ele vai clarear sem agredir. Então, nós temos uma tecnologia que reconhece onde está a mancha, que clareia sem agredir a pele, que pode ser utilizado em todo o nosso período de BR-AVRO. Então, doutora Jéssica, eu tenho esse produto porque eu uso, na hora que eu recebi, eu já notei a diferença em poucos dias. É impressionante, né? E aí, eu estava falando, eu tenho uma amiga que foi lá na minha casa e ela estava conversando comigo sobre esse problema da axila escura. E esse produto aqui, eu falei para ela, Marcinha, olha, compra esse produto porque ele também vai ajudar muito nisso. E eu gostei bastante porque ele foi desenvolvido para diversas funções. Exato. Ele é um fluido multifuncional. Então, ele vai, tanto corporal como facial, você vai conseguir com a aplicabilidade, aplicabilidade, espalhabilidade, gente, absorve na mesma hora. Você não vai ficar com aquela tag, aquela coisa de saiu, suou e começou a ficar preguento, não. E você pode passar axila, virilha, toda mancha que você tiver no corpo, ele é um fluido multifuncional clareador maravilhoso. Rosto, olheira, tem muita gente que utiliza para tratar a olheira, né? Aquelas manchas que ficam escuras com o tempo do nosso calor mesmo. Então, é um produto que eu tenho certeza que você, como a Carlinha aqui, vou chamar Carlinha, já usou, já aprovou, eu tenho certeza que você também vai amar. Agora, doutora Jéssica, eu sei que você é uma apaixonada por estética, já são anos de experiência, né? Inclusive, a Magic Steel é a empresa que desenvolve todos esses produtos. Então, você chegou nesse produto após muitos estudos, né? Há muitos anos de estudo, foram dois anos em que nós elaboramos, né? Toda a cosmeceutica, todo o fluido, a parte de ativos, a espalhabilidade, o sensorial cosmético, que é muito bom você ter um cosmético e você ter um sensorial bom, com um cheiro agradável, com a espalhabilidade boa. Então, para a elaboração desse produto, foram três anos de teste, reteste. É um produto que saiu com a Anvisa, atestado dermatologicamente, ou seja, tem uma pesquisa científica atrás dessa aplicabilidade. E eu tenho certeza que se você utilizar, você não vai querer outra coisa, porque afinal, regenerar está no nosso DNA. É verdade. Outra coisa, a gente pensa em produtos que façam com que a nossa pele, ela fique bem. Você fala da questão do DNA, então ele foi muito pensado realmente nisso, né? Quando a gente fala da espalhabilidade e da absorção, é uma coisa também que mexe muito com a gente. Porque tem aqueles produtos, doutora Jéssica, eu acho que isso foi uma das coisas também que você pensou muito, quando desenvolveu o DNA Correction, que a gente tem vontade de nem usar. Por quê? Porque derrete na pele, mancha as nossas roupas. Eu mesma já cheguei ao ponto de comprar algum produto que, quando eu comecei a usar, ele derretia todo, manchava minhas roupas, não entregava o resultado. Então, quando eu falo aqui para as telespectadoras que estão assistindo o programa, que eu tenho usado esse produto, que tem feito a diferença e que vocês têm notado, é justamente por isso. Ele tem uma espalhabilidade, uma absorção muito rápida e é impressionante. Em pouco tempo a gente vê a diferença. E outra coisa, gente, ele é facial e é corporal. Exatamente. A biotecnologia hoje, ela proporciona isso. Ela proporciona nós termos ativos com essa tecnologia, ou seja, com a tecnologia biopigment que facilite a vida. Hoje em dia, a mulher, ela tem 200 coisas para fazer, né? Ela é a Barbie, ela vai ser a dona de casa, a enfermeira, a sereia, ela vai fazer tudo. Então, ela precisa dessa agilidade. E esse cosmético traz essa agilidade para essa vida Barbie de toda mulher. É verdade. Inclusive, amanhã já tem a estreia do filme e você já está toda de Barbie. Já estou de Barbie. Já está toda no clima. A gente está vendo aí a imagem de uma mulher grávida. E aí, tem uma gravidinha mandando mensagens aqui para o programa, perguntando se pode usar o produto. Pode utilizar. Nós não temos nenhum ativo que vai ser proibido o uso durante a gestação. E a gente sabe que na gestação, normalmente, há escurecimento da barriga, escurecimento do rosto, criam ciclasma, que são aquelas manchas que ficam na região facial, por conta da produção hormonal, que é diferenciada. Então, pode ser aplicado em gestante, a partir do terceiro mês de gestação. Então, pode aplicar até o finalzinho de sua gestação. E a puérpera também pode utilizar. Está amamentando? Pode utilizar também. Não tem nenhum ativo que é contraindicado. Outra. Tem mais perguntas aqui para você. Ele é indicado para todo tipo de pele? Mista, oleosa, seca? Todos os tipos de pele. Nós elaboramos um fluido. Então, o fluido, ele vai ser absorvido na mesma hora. Ele tem uma base que a gente chama de base transdérmica. Então, ele pode ser utilizado para pele seca, para pele oleosa, para pele mista, todos os tipos de pele. Agora, tem gente também perguntando sobre a empresa Magic Stree. Eu falo muito sobre ela aqui para vocês. Inclusive, falei. Eu sempre que vou falar o nome do DNA Correction, eu falo Magic Stree. Mas é porque, na verdade, a Magic Stree é uma empresa que, além do DNA Correction, ela tem outros produtos também, né? Exatamente. Nós temos toda a linha de tratamento de pele, né? Vou até pedir para a minha produção colocar o Instagram e abrir o Instagram aí na tela para você que está em casa conferir também. Ótimo. Porque é bom porque a gente já... Nós temos todos os produtos para salvar a sua pele. Então, nós temos os produtos que tratam intradermicamente. Nós temos os produtos intraorais, que são os nutracêuticos, né? Nós temos clareador solar oral. Nós temos o peeling oral. Nós temos uma gama de produtos que vai regenerar e reestruturar a sua pele. Agora, doutora Jéssica, tem gente perguntando como é que faz para comprar o DNA Correction, como é que faz para comprar também esses outros produtos. Ah, tem gente perguntando aí a produção. A produção está dizendo que tem um monte de mensagem aí das pessoas perguntando como faz para adquirir esses produtos. Vamos lá seguir o Instagram do Magic Steel? Coloca aí na tela para mim, Aline, para a gente poder... Lá tem um link? Lá tem um link. A gente tem um link para o site, né? O DNA Correction é vendido no site www.magicestreal.com.br. Nós temos a venda física dele aqui em Teresina na nossa clínica. A gente tem o Magic Steel Clínica, que fica na Avenida Jockey Club, número 1338. Bem pertinho do Banco do Brasil, é super fácil de achar. Você vai encontrar toda a linha também, pronto, entrega, tá certo? E se você quer comprar lá no confortozinho do seu lá e esperar chegar em casa, é só pedir no site. Pronto, então já fica essa dica aí para você que está assistindo o programa. Segue aí o nosso Instagram, tá certo? Vai aí no nosso link. Esse produto, eu digo para vocês, gente, ele faz realmente toda a diferença. Tem gente aqui também perguntando, doutora Jéssica Braga, além de clarear as manchas na pele, seja do sol, da acne, ele também atua? Todos os tipos de hipercromia. Nós trabalhamos com a acne, com o melasma, com as manchas que tem em toda a região corporal. Então ele é de fato um clareador. Se você fez algum procedimento estético e esse procedimento estético escureceu um pouquinho, você fez um laser para a epilação e de repente escureceu a axila, o DNA Correction vai ser um bom home care, um bom pós. Se você fez um procedimento, foi para o sol, eu tenho... Toda vez que eu vou para o sol, eu fico com as manchinhas de queimadura de limão, porque eu sou muito relapsa com relação a isso e aí eu estou comendo, né, comendo com limão e às vezes o limão, por ser ácido, ele mancha. Ah, você sabe que uma vez aconteceu isso com a minha filha? Manchou a pele dela e ela ficou... E eu disse, Luísa, o que foi que aconteceu? Aí ela disse, mãe, eu acho que foi o limão, porque ela foi tomar sol na piscina. Aí ela ali tem mania de tudo que ela vai comer, ela coloca o limão também. E é assim, doutora Jéssica, pronto. E ficou e eu fiquei bem assustada. Exato, ficou a mancha, a mancha bem escura. Demora muito tempo aquela mancha? Se você não tratar, demora. A dela demorou mesmo. Usando o nosso DNA, com 15 dias você está sem mancha de limão. Ah! Olha aí, que dica, pô. Verão, todo mundo indo para a praia. Indo para a praia, né? Chegou com aquela manchinha errada, comeu lá seu caranguejinho, botou um limão e manchou a pele, é só usar o seu salva-pele. Pronto, passou o DNA, 15 dias você está sem sua manchinha. A questão da idade, a minha produção está dizendo que estão perguntando aqui sobre a questão de a partir de que idade pode se usar o DNA correto. Não tem uma idade, porque ele não tem contra-indicações. Crianças podem? Podem, eu tenho muita adolescente, né, 13, 14 anos que surgiu espinha. A gente tem um ativo chamado niacinamida. A niacinamida, ela tanto vai clarear a sua pele, como vai melhorar a questão de acne, né? Aquele adolescente que está surgindo acne, aquelas manchinhas que estão começando a incomodar. É só usar o DNA que você vai ter sua pele regenerada. Tem gente também, a gente está chegando um monte de mensagem aqui para a doutora Jéssica Braga. Maravilha, né? Que bom! Estão perguntando aqui se utiliza ele antes ou depois do protetor salva. Sempre antes, tá? Então, assim, a regra sempre vai ser essa. Você higienizou, lavou lá seu rostinho, tá certo? Depois que você lavou, coloca o DNA, ele seca rápido e em seguida protetor solar. Certo, então você sempre coloca ele antes do protetor solar. É até importante a gente falar sobre o protetor solar, porque às vezes as pessoas acham que protetor solar é só quando vai para a praia. Não! E a gente tem que usar todo dia, né, doutora? Todo dia, até dentro de casa, gente. Essa luz branca, as luzes de LED, elas danificam a pele do mesmo jeito. Então, tem que usar até em casa o protetor solar, tá? É lógico que a gente não vai usar um protetor solar FPS 70, em casa você pode usar um 30, de preferência com cor, porque ele é quem barra essa luz branca, tá certo, gente? Porque ele vai ter as duas proteções, contra o VA e o VB, né, solar e contra essas luzes brancas que também hipercromiam, envelhecem a nossa pele. Então, é muito importante o protetor solar. Isso mesmo, gente. Olha, eu, por exemplo, eu, em casa, eu tomo meu banho, né, cedo, da manhã, aí eu já lavo meu rosto com um gel específico para o rosto, que é outra coisa também que a gente acaba cometendo erro, de uso o sabonete ali do corpo, lavo o rosto e não pode. A gente tem que usar um tipo de gel ou sabonete específico para o teu tipo de pele. É importante identificar o tipo de pele. Sim, o tipo de pele para poder usar. E sabia que tem uma falha muito grande, que eu vou passar aqui para os seus telespectadores, que as pessoas fazem, usar sabonete de bebê para pele de adulto. Sim, muita gente faz isso. Pois é, porque as pessoas pensam assim, ah, o sabonete de bebê não faz mal para a pele do bebê, não vai fazer mal para a minha pele. Gente, o pH da pele do bebê é básico, ele não produz hormônio e o pH da nossa pele do adulto é ácido, a gente produz hormônio. Então, quando você usa um sabonete de bebê na pele do adulto, você desregula a microbiota, ou seja, deixa a pele super sensível, ela pode irritar, pode ter uma dermatite tópica. Então, não use sabonete de bebê na sua pele de adulto. Exatamente, você tem que saber qual tipo de produto, o teu tipo de pele, identificar se ela é uma pele oleosa, é uma pele seca, é uma pele mista. Então, o que eu faço? Eu tomo ali o meu banho, eu já lá faço isso em casa, depois que eu tomo ali o meu banho, aí eu passo um tônicozinho, né, doutora? Aí eu já venho com o meu DNA Correction, que esse produto é tudo de bom, passo tanto no corpo quanto no rosto, porque eu passo protetor solar no corpo inteiro. Inclusive, esse produto aqui, ele é de fácil, ó, aplicação. Vocês estão vendo aqui, ó, vou fazer assim, só pra quem tá em casa, ver direitinho, ó, ó, tá vendo? Vendo aqui, gente, ó, deixa eu ver aqui, ó, pra mostrar pra quem tá em casa, ó, ó, ele é muito rápida a absorção desse produto. Vocês estão vendo aí, ó, nem parece que eu coloquei um produto, então ele não é aquele produto que você passa e ele fica... Pegajoso, aquela tag, que incomoda, oleoso, não. Olha isso aqui, gente, além do cheirinho também que é ótimo. Ai, que bom. Ai, gente, esse cheiro do DNA Correction é maravilhoso. Aqui, ó, tá vendo? Nas mãos também é importante a gente passar, porque é incrível, as mãos da gente é o que mais envelhece. Não é? E normalmente a gente não tem cuidado, então depois que aplicou lá no rosto ou na região que você tem escurecida, termina a aplicação aqui, ó, na palma da mão, nas costas da mão, né, no dorso. Ai, eu gosto de passar, sabe onde também, doutora? Aqui, ó, nessas áreas mais escuras, né? Ah, do cotovelo. Do cotovelo. Do joelho. Do joelho também. Eu passo ele no corpo inteiro, gente. Eu amo esse produto, ele é muito bom. E aí depois eu já venho com o protetor solar. Então, quando eu chego aqui na TV, eu já estou com ele, já estou com o meu protetor solar e sim, aí o Tédio vai fazer a maquiagem. Mas é importante a gente proteger a nossa pele. Outra coisa pra finalizar, que tem muita gente que me pergunta toda vez que eu tô falando do DNA Correction, as rugas. As rugas. As ruginhas que elas vão vindo com o tempo. Nós temos um produto, nós temos um ativo nesse produto chamado DMAI, gente. O DMAI, ele é um ativo potente que combate a flacidez. Então, se você tem aquela ruga que te incomoda, pode ter certeza que o DNA também vai resolver esse problema. Olha aí, tá vendo? Então, se você tem aquela ruguinha, se você tá vendo que a sua pele tá escurecida, se você tá precisando de um produto pra fazer toda a diferença, o DNA Correction, lembrando que você encontra ele na Magic Stree, tá? Eu vou colocar de novo aí o endereço pra vocês, tá certo? Fica ali na Avenida Jockey Club. Segue aí o nosso Instagram, vai no site pra você adquirir esse produto. E você pode também ligar pra lá, tá? Lembrando que a Magic Stree tem vários outros produtos que são vendidos lá e vários outros procedimentos que são feitos lá, né? Aline, coloca novamente aí o Instagram da Magic Stree pra gente, tá? Porque quem tá em casa aí, tá pedindo, quer ver. E aí a gente já coloca aí na tela pra você, já vê os procedimentos também que são feitos lá, que são vários, né, doutora Jéssica? Sim, nós temos todos os tratamentos corporais, faciais, nós somos especialistas em regeneração de pele. Então nós trabalhamos todos os tipos de alterações dérmicas, você que fez uma cirurgia plástica, que tá incomodada com aquela cicatriz, você que fez algum procedimento que deixou uma manchinha, nós somos especialistas em regenerar e reestruturar a pele. Maravilha! Tenho certeza que o seu telespectador aqui vai gostar muito de todos os serviços que nós oferecemos por lá. Maravilha! Obrigada, viu, doutora Jéssica? Obrigada a você pelo espaço, tá certo? E eu fico muito feliz em poder estar ajudando aí com a pele de todo mundo. Então, gente, é o seu verdadeiro salva-pele. É isso aí, gente. Ó, DNA correto, porque regenerar está no nosso DNA. A gente vai para o intervalo comercial com Micarina Meio Norte, minha gente. Eu já tô numa expectativa danada. O tempo passa muito.